Ela acorda e olha o que eu posto Usando a calcinha que eu gosto Sabe que na orla hoje tem rolê Passa protetor pra pele proteger Guarda a roupa todo bagunçado O biquíni dela é marcado Ela preparou um café da manhã Torrada integral e soco de maçã Raceirinha pra pisar na areia Ela tem o corpo de sereia Ela é muito gata mas só olha Não toca, respeita Então não importa se ela é branca Se é loira, se é preta Ela é muito gata mas só olha Não toca, respeita Então não importa se ela é branca É MC Daniel Ela é a mais linda para onde passa Dona de Itaim rouba a cena na barra Que desce do morro, nos balete o louco Não quer carona pra voltar pra casa Usa a olímpia, me leva pro céu Se sente gostosa ouvindo o Daniel Picota burguesa, cara de princesa Segue a trauma de aliança mas sonha com velho E ela volta um vestidinho Hoje tem show do Rodriguinho Viciada em amor de latinho Em ser tratada com carinho Abra comigo Romântico safado futuro marido Com lance carinhoso e pervertido Com cena de romance e nudismo Que é um lance com teor de passivo agressivo Sabendo que tudo só pra guidir no sigilo Quer um homem não quer um menino Quer um homem não quer um menino Sabe o que quer E é muito gata mas só olha Não toca, respeita Então não importa se ela é branca Se é ruiva, se é preta Se é preta, se é preta, se é preta Eu sei que cê pediu pra sua amiga disfarçar Caso sua mãe ligasse Desceu pra praia no carona Pediu que quem viu não contasse E se esconde agora de sono Eu sei que você durmiu tarde Não conseguia parar de pensar Pulando em mim na beira do mar Vou te comer e vou embora O tipo de amor que só durou a hora O tipo de coisa que cê nunca teve em casa Mas se eu te proporcionar, tu não vai procurar lá Azeite puxa, frente e solta O meu gigante causa a revolta E todas as outras que tão em volta Molada de água, sal, limão e vodka Se toque mal, melhor você não arriscar Tropical, citricada, pele laranja Ela escofando a minha vibe e acaba com a minha ganja Hoje a gente pode ser o que você quiser que seja A sereia pra pisar na areia Ela tem o corpo de sereia Ela é muito gata mas não toca Só olha, respeita Então ela pode ser de onde for de portal do Rio de São Paulo Ela é muito gata mas só olha, não toca, respeita Fica não importa, se ela é branca, se é branca, se é branca, se é branca, se é preta Fica não importa, se ela é branca, se ela é branca Mais uma coisa a gente pode sempre que eu going Como vença a gente pode ser egy